Aí é emoção do início ao fim, porque vale a vida do Internacional na Libertadores. Ah, pita Cristian Ferreira, solta o cronômetro, é bola, rolando no Beira-Rio, torcedor. O Internacional cedeu alguns espaços, o Olímpia teve chances, mas não conseguiu. Olha o Inter, e veio o Tyson, torce pra perna direita e estendeu pro Yuri, invadiu a área, o gol do Inter, bateu, defendeu o goleiro, com espaço, numa bola açucarada do Tyson, Yuri perdeu, mas o Heitor recupera pro Inter, manda um balaço pra dentro da área, tem desvio. Mais uma vez, Yuri perde a chance, mais uma vez o Tyson pifa e um colorado erra. Provavelmente alguma lesão, tava com a mão na coxa. Olha o Internacional, ganha um presente, Ednilson, o Inter pode se lançar pro campo de ataque, na intermediária, a faixa central, Ednilson estendeu na direita, a bola pra dentro da área, vem chegando o Inter, bateu pra fora, Tyson. A bola caiu no pé do Patrick, no Heitor, de primeiro o Heitor pro Tyson. Tyson avança pela ponta direita, tem espaço, vem chegando o Ednilson, Tyson trouxe pro lado, pro outro, bateu de caiota na trave, na trave, o chute do Tyson. A bola não entra, mas o Inter tá querendo. Falta concluir, falta fazer. E aí o lançamento longo, pro Thiago Galhardo. Tentou virar o jogo, vem chegando, Yuri botou pra dentro da área, Tyson de cabeça. É ele, é ele, é ele, é ele, é ele. É gol do Tyson, a arbitragem tá sinalizando impedimento, Pedro Elias. É pra matar, Pedro Elias. A área, a bola vai passando por todo mundo, Tyson chegou, foi derrubado, é penalti. Penalidade máxima pro Internacional, ele é o cara. Tyson foi derrubado dentro da área, é penalti pro Inter. Ednilson na bola e, pelo amor de Deus, cara, tem que ser agora. Tem que ser, tem que ser, hein. Ednilson, nunca errou uma cobrança de pênalti pelo Internacional. Nunca errou, são 14 pênaltis cobrados, 14 bolas no fundo do gol. Alejandro Silva e o Ortiz estão por ali também. Não, é o fato, é o fato. É o fato, o homem bate muito bem na bola, tem que guardar no momento decisivo. Tá valendo a vida do Internacional. Um alívio pro Internacional. O Inter tem a bola do jogo, a bola da classificação nas mãos do Ednilson. Ele vai tomando distância da bola, vai ser autorizado Ednilson. Ednilson contra Aguilar, o Inter contra o Olímpia, a torcida colorada toda junto contigo, Ednilson. Autorizado, Ednilson partiu pra bola, bateu, defendeu! Defendeu, Aguilar! Olha, eu desliguei o microfone e falei com o Wagner Jung aqui de, será que é agora? Ele me olhou e falou, é agora, é agora que é o pênalti decisivo, é o pênalti que ele poderia perder. A gente falou, o cara nunca perde pênalti, ele tá esperando o momento decisivo pra perder porque o Inter, o Inter é assim, é inacreditável. Pode tirar o goleiro, pode tirar o goleiro, botar a bola na risca da pequena área. Quem bater vestindo a camisa do Inter vai chutar pra fora, é inacreditável, Pedro. É, agora errou o Ednilson, né? Ele chegou batendo, não do seu jeito tradicional, até o mais no meio do gol, o goleiro Aguilar fez a defesa, pega um pênalti. O goleiro do Olímpia, Diego Aguirre, não acredita e é o primeiro pênalti perdido por Ednilson com a camisa colorada. 15 pênaltis batidos, 14 foram pra dentro do gol e um deles ficou no goleiro. Perde, aposta a bola e vem contra-ataque, se drupita, deixou Moisés na saudade, lançou na ponta direita, cuesta, 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 manda pra fora, salvo o Inter do contra-ataque no momento em que apita o árbitro. Final do segundo tempo, respira, respira, respira que o Internacional perdeu uma chuva de gols, o Internacional perdeu pênalti no tempo normal, o Internacional não quis, não quis, não quis levar esse jogo, não quis vencer, porque desperdiçou chance atrás de chance e agora é tudo nas penalidades. Ednilson respira fundo, concentração, Ednilson, é ele contra Aguilar novamente, é Ednilson contra Aguilar novamente, autorizado, partiu Ednilson, perna direita, bateu, é gol, gol do Internacional! Ednilson, do jeito que eu conheço, bola pra um lado, o goleiro pro outro, agora sim, frio como um iceberg, frio como um iceberg, ele retoma a confiança, ele cai no chão após a cobrança, o Internacional sai na frente nas cobranças de penalidades, Pedro. É Daniel contra Alejandro Silva, tá nas tuas mãos, Daniel, partiu o Alejandro, bateu, deu pulinho, pra dentro do gol, gol do Olímpia, um a um nas penalidades, fez uma balaca, deu pulinho, bateu ali, o Alejandro Silva daquele jeito estranho, mas bateu bem, no cantinho, Pedro. Bosquilha, autorizado, na perna canhota, bateu pro gol, 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 Bosquilha, no cantinho, certeiro, na bochecha da rede, a bola pra um lado, o goleiro pro outro, é dois a um pro Inter, vamos, Colorado, vamos, Pedro Elias! Isso, o Drupita contra Daniel, 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 eu te acredito, Daniel, eu sou mais tu, quero ver tu pegar essa bola, a torcida colorada tá contigo, partiu, isso, o Drupita bateu! Pro fundo do gol, dois a dois, tudo igual, todo mundo bate, todo mundo acerta, Pedro. Parece tenso, Moisés, vai partir pra bola, vai ser autorizado, o Internacional tem que guardar essa, eu tô contigo, Moisés, na canhotinha do Moisés, camisa número 20 do Internacional, partiu, Moisés, bateu na gaveta! Gol do Internacional, Moisés, canhotaço pro fundo do gol, Pedro Elias! Daniel no centro do gol, autorizado, partiu pra bola, bateu na gaveta! Horreda pro fundo do gol, é gol do Olímpia, segue tudo igual, ninguém erra, vai ficando cada vez mais tenso. Maurício contra Aguilar, Aguilar se balança, tenta atrapalhar, o jogador do Internacional, concentrado, Maurício caminhou pra bola, correu, bateu no cantinho! Gol! Vamos, Colorado! Vamos, Colorado! No cantinho, Maurício, quase, 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 que o Aguilar pega! No cantinho do gol, Maurício mandou pro fundo da rede, Pedro Elias! Ortiz, camisa número 6, capitão da equipe do Olímpia, capitão da equipe paraguaia, de perna canhota, vamos, Daniel, é agora! Vamos, Daniel, é agora! Partiu, Ortiz, bateu pro gol! Gol do Olímpia, Ortiz, bola pra um lado, goleiro pro outro, segue... Galhardo pra última cobrança do Internacional, segura a bola nas mãos, Thiago Galhardo, ele era o cobrador oficial de pênaltis do Internacional na temporada passada. Thiago Galhardo concentrado, respira fundo, é ele contra o Aguilar, é a última cobrança do Internacional antes das alternadas, é a última cobrança das cinco cobranças de penalidades do Internacional. Thiago Galhardo contra o Aguilar, partiu pra bola, Galhardo bateu pra fora! Pra fora, Galhardo! Inacreditável pra fora, pra fora, pra fora! Muito longe do gol! Tentou a gaveta e isolou! Mandou no gigantinho, mandou pra fora, Galhardo é inacreditável! E o Inter perdeu chance, atrás de chance, o Inter perdeu pênalti dentro dos 90 minutos, agora Galhardo desperdiça a chance, abraça Daniel, tá tudo nas tuas mãos, guris! Tá tudo nas tuas mãos, guri! Tá tudo contigo, Daniel! Daniel, esse é o momento pra se concentrar! É Daniel contra Adeliz Gonzalez! Daniel, aquele que teve muito tempo aguardando a sua chance, a tua hora chegou! Ficou muito tempo aguardando a tua chance, a tua hora chegou, Daniel! A hora de brilhar é agora! Goleiro de 27 anos, tá há 10 anos no Internacional, há 10 anos aguardando a sua chance! Ele ganhou uma sequência, agora até a chance partiu pra bola, vandou pro fundo do gol! O pesadelo se repete! O pesadelo se repete no Beira-Rio! Assim como em 1989, o Internacional desperdiça chance atrás de chance! O Internacional erra gol atrás de gol! O Inter perde pênalti no tempo normal! E o Inter perde no Beira-Rio pro Olímpia na cobrança de penalidade! Assim como em 1989, jogadores do Internacional saem tristecidos do campo! O Inter tá fora da Copa do Brasil! E agora o Internacional tá fora da Libertadores! Os jogadores do Inter caem no chão porque sabem que o fracasso é a palavra que resume o jogo de hoje! Fracasso é a palavra que resume o jogo do Internacional! Displicência! O Inter errou, 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 errou e não cansou de errar! O Internacional, mais uma vez, sai cabisbaço de um jogo importante dentro do Beira-Rio! O Internacional, novamente, protagoniza um fiasco no Beira-Rio! O Internacional, mais uma vez, tá fora da Libertadores da América! Nas oitavas de final! O torcedor colorado comemorou quando, no sorteio da Comebol, a gente se livrou do River e pegou o Olímpia! Mas o que o torcedor colorado não contava é que o time com o qual o Internacional já havia jogado duas vezes na fase de grupo e perdido e ganhado de goleada por 6x1 e depois vencido fora de casa ia dar esse trabalho todo! Nas oitavas de final, eu digo, o Internacional foi se apequenando contra o Olímpia! O Internacional foi diminuindo o seu tamanho contra o Olímpia! O Inter começou goleando o Olímpia na fase de grupos! Depois, uma vitória difícil, por 1x0, suada mais uma vitória! No primeiro jogo das oitavas, 1x0, no segundo, a desclassificação! O Internacional agora tem que assistir! A festa dos jogadores do Olímpia dentro do estádio Beira-Rio é mais uma vergonha para o currículo desse elenco do Internacional! Fracasso! Fracasso é a palavra que define a noite dessa quinta-feira!